E Joinville abraçou definitivamente a mobilização para que ninguém passe frio neste inverno. E tá frio, gente, a gente acabou de falar na previsão. A campanha do agasalho da NDTV, ela conquista cada dia mais voluntários, mais postos de distribuição e mais pessoas que estão ajudando, porque é uma rede, né? E na zona sul da cidade, uma ONG conta com a solidariedade para fazer o bem. Vamos ver. 2.195 peças de roupas. Esse é o número da doação que a ONG Semente do Futuro recebeu da campanha do agasalho da NDTV Record. A instituição, que socorre famílias carentes na zona sul, viu o número de pedidos dobrar por causa da pandemia. Eu atendo 50 famílias cadastradas o ano todo, né? Só que durante a pandemia a gente atendeu mais de 150. Aumentou porque eles vêm pedir uma cesta, vêm pedir uma roupa. A gente, do nosso jeito, a gente vai ajudando, né? Tem vezes que não tem cesta completa, mas tem o alimento, aí a gente dá. É muita gente para ajudar, né? Mas a gente está feliz com o pouco que a gente está ganhando, a gente está fazendo as outras pessoas felizes. Vou mostrar para vocês algumas doações que chegaram aqui para a campanha do agasalho. Talvez você até reconheça essas peças. Olha só, uma blusa feminina de lã, bem quentinha. Aqui nós temos uma outra roupa que foi doada para uma criança, para um menino, uma jaqueta também bem quentinha, em bom estado, bem conservada. Aqui nós temos uma outra blusa de lã. Roupas em bom estado, gente. Isso é tão importante, porque quem vai receber vai ter condições de usar por um bom tempo. E com os dias frios que tem dado, essas roupas farão muita diferença na vida das pessoas. Ajudar quem sempre ajuda. É uma alegria que dá sentido a tudo que fazemos. A soma dos esforços e a torcida para que as peças cheguem a quem necessita, se concretizou mais uma vez em forma de doação. Nossa, o trabalho dela é fundamental, né? Ela é uma das nossas parceiras há muitos anos, né? A gente conhece o trabalho dela, sabe da seriedade que eles têm com atendimento às famílias e tudo mais. Então, poder beneficiar mais uma vez a entidade dela, ao mesmo tempo que gratificante, a gente sabe que tem uma responsabilidade social por trás desse projeto. Então, é muito rico. Tá vendo essa pilha aqui de cobertores? Esse é o maior desejo da campanha até agora. E por coincidência, nesse ano, as doações de cobertores caíram. O inverno chegou, tem muitas pessoas precisando. Então, o pedido é, se você tem um cobertor em casa, um pouquinho velhinho, mas ainda em estado de uso, por favor, doe para a campanha que ele será muito bem recebido. As pessoas estão ligando lá na TV pedindo cobertor e é o item que a gente menos está recebendo. Principalmente esse final de semana que deu aquela esfriada repentina, realmente o cobertor é o que está em falta. Então, quem puder fazer a doação de um cobertor, a gente agradece. Dona Eva ficou com um e aproveitou para levar mais roupas para a neta Isabelle. Que cresceu rápido e está precisando renovar as peças de inverno. Essa noite ninguém passa frio? Não, não passa frio não, de jeito nenhum. E é tão bom quando vem assim, doação aqui da campanha do agasalho, né? É ótimo, daí todo mundo pega, já ajuda, né? Quem conhece de perto a dura realidade das famílias que ganham pouco, sabe exatamente o que pedir. A ONG Semente do Futuro está precisando de doações de leite e bolachas para as crianças. Sem ir para a escola, muitas perderam a refeição extra do dia. Dona Thelma, qual que é a importância dessas doações para a ONG? Ai, querida, é muito importante porque assim, ó, eles ficam pedindo para mim coberta, casaco, muita gente não tem mesmo roupa de frio. Tem pessoa que pergunta assim, por que não tem? Mas as crianças crescem, né? As pessoas engordam e aí nunca tem roupa que chega. E o que a gente mais está necessitando mesmo, a gente está pedindo de coração, é coberta. As doações podem ser entregues na ONG, que fica na Rua dos Contabilistas, número 19. O telefone para contato é o 479-9989-4529. Certinho, né? O telefone, o endereço. Dona Thelma, o seu coração realmente é sempre admirável, né? Sempre com a solidariedade, inspirando as outras pessoas. E ela deu o recado, coberta. Então, se por acaso agora começou esse frio a mais, você foi aí no seu armário, deu uma olhada, viu que tem um que pode sim ajudar uma família? Eu fico, às vezes, imaginando aquelas casas de madeira que tem aquele vãozinho, que entra aquele arzinho gelado. Imagina uma criança ali dormindo. Tem muitas famílias precisando, muitas. E a Campanha do Agasalho tem essa grande missão de poder amenizar, de poder literalmente esquentar o inverno de quem precisa. E até como a dona Thelma falou, né? Tem criança que cresce, tem gente que de um ano para o outro muda o corpo e não tem como comprar uma roupa, porque tem que botar comida na mesa. E já é difícil pôr a comida na mesa. Aquele endereço ali da reportagem é um dos que você pode levar para ajudar. Mas você sabe que na nossa campanha, entrando no nosso portal ndmais.com.br, você encontra esse símbolo aqui, ó. Clicando nesse símbolo, aperta também, clica ali em Joinville e vai aparecer muitos, muitos pontos de coleta. Tem a caixa também com esse símbolo, para que você possa realmente, de uma forma simbólica, aquecer, dar um abraço com uma peça boa que você tem lá. Tem quatro, cinco, uma vai ajudar e muito. Uma criança, um adulto, essa é a nossa grande missão. Às vezes, nesse mundo, a gente questiona o que podemos fazer para melhorar. Está aí, uma peça de agasalho pode sim alegrar e muito uma casa.